Marinho está de saída do Flamengo. O atacante, que havia sido afastado da equipe carioca, negociou por bastante tempo com o São Paulo, mas terá outro destino no futebol brasileiro. O jogador perdeu espaço com o treinador depois de um desacordo com a comissão técnica do FLA. Desde então, vinha treinando em separado e sequer foi relacionado para as partidas. A última partida foi a derrota para o Atlético Paranaense, em Curitiba. Todavia, agora, Marinho já tem data para voltar a jogar. Isso porque, de acordo com o portal Fortaleza News, o jogador irá assinar um vínculo de duas temporadas com o Fortaleza. O salário seria de R$ 700 mil mensais, parecido com o atual no Flamengo. O Diário do Nordeste também confirma o acerto, afirmando que restam apenas detalhes burocráticos para que Marinho seja oficializado pela equipe de Juan Vozvoda. O jogador, então, chega ao Castelão para ocupar a vaga deixada por Moisés, que foi negociado com o Cruz Azul, do México, nos últimos dias. Marinho, inclusive, soma passagens bastante positivas pelo futebol do Nordeste. A principal delas foi em 2021, quando foi um dos principais destaques do Brasileirão defendendo as cores do Vitória. Marinho está com 33 anos e deixa o Flamengo depois de 59 jogos. No período, foram seis gols marcados, além de outras nove assistências fornecidas. No futebol brasileiro, o experiente jogador também soma boas passagens por clubes como Santos e Ceará, maior rival do Leão.